Música Seja bem-vindo a mais uma notícia do canal Washington Lisboa Antes de mais nada, inscreva-se e ative o sininho para receber mais notícias importantes e deixe seu like e vamos direto para atualizar seu dia. Munição usada para matar Marielle é de lotes vendidos para a Polícia Federal Munição utilizada pelos criminosos que mataram a vereadora Marielle Franco, PSOL, com tiros de uma pistola calibre 9mm na quarta-feira, 14, é de lotes vendidos para a Polícia Federal de Brasília em 2006. A Polícia Civil já descobriu que a munição é original, quer dizer, não foi recarregada. Isso porque a espoleta, que provoca o disparo da bala, é original. As informações foram obtidas com exclusividade pelo RJTV Primeiro Edição nesta sexta-feira, 16. Segundo a investigação, os lotes de munição UZZ-18 foram vendidos a PF de Brasília pela empresa CBC no dia 29 de dezembro de 2006, com as notas fiscais número 220, 821 e 220, 822. Os agentes chegaram a essas conclusões após a conclusão da perícia. Agora, as Polícias Civil e Federal vão iniciar um trabalho conjunto de rastreamento. A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar a origem das munições e as circunstâncias envolvendo as cápsulas encontradas no local do crime. O carro modelo Cobalt, com placa de Nova Iguaçu, que foi usado pelos assassinos para matar a vereadora Marielle, era clonado. Segundo a Polícia, o veículo original foi localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas os agentes continuam fazendo buscas para encontrar o carro clonado. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário e não esqueça de deixar seu joinha, isso ajuda bastante o nosso canal e de quebra mantém você sempre atualizado. Obrigado por nos assistir, beijos até a próxima.